O que é que se passa? Vem a som. O que é? Estou cansado. O que é? O que é que se passa? Estou cansado, baby. Vamos deitar por o que? Estou cansado que é psicologicamente. Começas com essas merdas, vamos já embora daqui. Vais para onde? O que é que foi? Estou falando contigo. Estás-me só a mandar bocas. Não, estás enganado. Estás-me só a picar para quê? Mas porquê queres trocar? Porque há-me queres ir para ali. Estás a ver pumba? Não, estás a dizer que vais chegar. Continua. Estou-te só a punta. Continua. Estou-te só a punta. Continua. Eu não continuo nada. O que é de mim? Para quê? Estás ali fora a dizer que esse pessoal para eu ficar bem perante Portugal é que eu não coiso? Sim, tu sabes. Então cala-te. Não, não sei muito bem. É mentira o que estás a dizer. É mentira. É mentira. Estás a perceber? Estás a confiar em mim. Queres a gostar que sua mãe a me for embora? Estás a confiar em mim. Não quero mais um mês de programa, tu cais. Mas não caio porque não vou cair. Porque não quero mais nada. Confia em mim. Se tu não quiseres, não é nada. Não ficavas tão nas bolsas como ficaste. Não ficavas branco, não ficavas pau, não ficavas sem saber o que dizer. Podemos nos concentrar em nós. Por isso mesmo. Por não estarmos a comentar em nós, estamos a ter esta conversa. Mas não há na conversa para ter, amor. Pois devia ser pensado nisso há duas semanas atrás. Se calhar ela não estava aqui. E se eu tivesse chegado na chave certa do Euromilha, já viste? Se, 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 o quê, pá? Mas na que hora isto está... Aproveita agora, amor, o medo. Nós estamos juntos e vamos ficar juntos. Se confiares em mim. Tens de confiar. Dizes, não confias. Está bem. Eu às vezes penso, tu se não confias, o que é que estás a fazer comigo? É isso que eu não percebo. É o quê? Se eu confio em ti. Está a ser tão parvo. Por isto há o tempo. Eu lá fora, eu vou ver se eu estou a ser parvo ou não. Mas lá fora, aonde? Tu entraste para aqui e para aqui. Que é do nosso menino. Eu entro para aqui para não ser todas aqui da minha cabeça. Para sair daqui bem, com o dinheiro, para abrir um negócio. Para poder criar o meu filho. Então, falta pouco. Não, não. Estás enganada. Eu podia aproveitar esta situação para me fazer de coitadinho e chorar todos os dias. Estou a sofrer muito. Mas eu não sou assim. Sou cabra mesmo. Carla, não digas isso. Só tem terra. Eu não me importo. Mas tu conheces-me há dois dias. Eu não vivo da opinião dos outros. Sabe uma coisa que eu te esqueças? Entre o certo e o errado, escolhe sempre o que te faz feliz. Ora, aí está. Entre o certo e o errado, eu vou escolher o que me faz feliz. Eu já te disse bom dia. Ah, mas por favor. Então, mas vais-me responder ou não? Não, não disse. Não? Não. Ah, coitadinho. Mas realmente o melhor era de ir lavar o chão. É que era possível dar-lhes uma cana do c******. Não viste a minha chamada. Eu estou só na mesa de quinto cana, amor. Vocês já tomaram o pequeno almoço? Não. E tu? Estavas sozinha? A sério? Está tudo a dormir ainda? A Bibi é que devia estar aqui. Devias de acordar a Bibi. Quem? Eu acordar a Bibi? Estava a gozar. Se calhar realmente era boa para ti. E o infarto de levantar cedo. Se calhar era uma boa aposta, realmente. Não, que preguiça. Começo logo, hein? Não, filho, tem que provocar-te isto. Porque já ninguém te aguenta, amor. Ninguém me aguenta. Em sete dias da semana, o ex decidiste que queres ir limpar a cozinha de manhã. Vá pá, vamos a tirar todos para o chão a vir. Amor, a rapariga te chamou uma de avisar... Claro, também te chamou outros dias. Como chamou o Daniel. Amanhã não. Que obsessão. Não tentes dar a voltinha à situação. Comigo não cola. Esquece-te a soma que é que te conheço aqui. Pronto, fica por aqui. Que obsessão. A ideia era ficar meia hora. Beber um copo, checar uns corpos, tirar umas fotos. Hoje não me importo, porque eu tenho um... Mas vejo o peixe solto. Tão alegre como eu conheço hoje. Eu nunca era a minha, com um jovem dia. Tá. É muito feliz hoje. É tão alegre. Não estás a provocar? Não, não estou a dizer a outra classe. Não estás alegre? Não conversa. Estás alegre? Não, não estás... Estás muito alegre, oi. O Daniel fica meia hora. Pois é, se achaste, achaste que eu vou pausar. Eu já disse o que tinha a dizer. Só quero que saibas que eu vou estar a ver lá fora. Não tanto achas. Só para saber. Fazer isso da boca para fora e vais falar com calma e falas comigo. Só preciso eu vou pausar. Calma, não estás a perceber, nem que eu também me calma. Quando eu decidi finalmente dar uma oportunidade e mudar, metem aqui uma pessoa que até pode vir com intenções de não me destabilizar, mas eu sabendo, me conhecendo, como me conheço, sei que eu vou andar mal. Uma coisa é hoje que está tudo bem e amanhã. Isto, passado dois, três dias, já estou a flashar. Não é por causa agora de três semanas que vai estragar tudo e... Doei a minha vida. É a minha seriedade mental. Se ele quer ficar cá a passar por isto, é com ele. Eu não fico. A passar pelo quê? A passar por isto. Eu não vim para aqui para estar a passar por isto. Vou-me ter conversa. Vou ver no que isso dá. O Panera fica à meia hora. Depois desse capuço, acho que eu vou pousar. Porque depois não ia fazer nada. Vou mesmo pousar, basamos por uma banda. Aqui está muita gente, vamos até a varanda. O papo está em dia, acho que o mambo anda. Enchi-lhe mais o coco, a minha cabeça. Já estourava aquele corpo. O Panera fica à meia hora. Quis pegar na minha barba, no tom de brincadeira, disse que o nego é caro, o papo. Enquanto o pousar no canto do cuputo. Bate aí. E ela curtia do papo do cuputo. E ela sorria do fato, o maluco sabia que Ela queria o humorado do cuputo. Coitada, anda à procura. Está lá fora sentada, bebê. Ela anda perdida, parece uma barata tonta. Está-te só da tanga, amor. O quê? Está-te só da tanga à tua mulher. O que é que foi? O que é que já passaste por mim duas outras vezes? Não, amor, a sério, não, amor, por favor. Para que és ciúmes. Não é ciúmes. Não é ciúmes. Não é ciúmes. Já tomaste a tua decisão, mas já tomei a vida. Não. Não vou te ir. Não. É. Tu és forte e dos facos não é da história. Uhum. Não é questão de ser forte ou não deixar de ser forte. É questão que eu quero sair daqui bem para entrar todo o meu filho. Não é nada. Se tem ouve mais um mês de programa, tu cais. Mas não cai porque não vou cair. Porque não quero mais nada. Confia em mim. Uhum. Se tu não quiseres, não é nada. Não ficavas tão nas bolsas como ficaste. Não ficavas branco. Não ficavas paldo. Não ficavas sem saber o que dizer. Podemos nos concentrar em nós. Por isso mesmo. Por não estarmos a concentrar em nós. Estamos a ter esta conversa. Mas não há na conversa para ter, amor. Pois devia ser pensado nisso há duas semanas atrás. Se calhar ela não estava aqui. E se eu tivesse chegado na chave certa do Euromulha? Já viste? Mas sei o quê, pá? Aproveita agora, amor. O medo. Nós estamos juntos e vamos ficar juntos. Se confiares em mim. Deixas confiar. Dizes, não confias. Está bem. Eu às vezes penso, tu se não confias, o que é que tu faz? Estás a fazer comigo? É isso que eu não percebo. É o quê? Se eu confio em ti. Está a ser tão parvo. Eu estou, tia. Eu lá fora vou ver se eu estou a ser parvo ou não. Vamos lá fora aonde? De entrar-se para aqui e para aqui. Que é do nosso menino. Eu vou entrar para aqui para não sair todos aqui da minha cabeça. Para sair daqui bem, com o dinheiro, para abrir um negócio, para pedir a criar o meu filho. E então? Falta pouco. Não, não. Estás enganado. Eu podia aproveitar esta situação para me fazer de coitadinho e chorar todos os dias, porque estou a sofrer muito. Mas eu não sou assim. Sou cabra mesmo. Cala, não me digas isso. Só tem terra. Eu não me importo. Mas tu o conheces mais há dois dias? Eu não vivo da opinião dos outros. Sabe uma coisa que eu te esqueças? Entre o certo e o errado, escolhe sempre o que te faz feliz. Ora, aí está. Entre o certo e o errado, eu vou escolher o que me faz feliz. Eu já te disse bom dia. Ah, mas por favor. Então, mas vais-me responder ou não? Não, não disse. Não? Não. Ah, coitadinho. Mas realmente o melhor era ir lavar o chão. E era possível dar-lhes uma cana de c******? Não viste a minha chamada. Estou trazendo mais as 5 cana, amor. Vocês já tomaram o pequeno almoço? Não, e tu? Estavas sozinha? A sério? Está tudo a dormir ainda? A Bibi é que devia estar aqui. Devias de acordar a Bibi. Quem? Eu acordar a Bibi? Estava a gozar. Ou se calhar realmente era boa para ti. E, infarto, levantaste cedo. Se calhar era uma boa aposta, realmente. Não me pergunto. Começo logo, mãe. Não, filho, sei que provocaste isto. Que já ninguém te aguenta. Já ninguém me aguenta. Em 7 dias da semana, hoje decides-te que queres ir limpar a cozinha de manhã. Vá pá, vamos a tirar todos para o chão a rir. Amor, a rapariga te chamou, vamos dizer que precisava... Claro, também te chamou outros dias. Não, amanhã não. Não tentes dar a voltinha à situação, comigo não cola. Esqueces que eu sou a única que te conheço aqui. Pronto, fica por aqui. Que obsessão. A ideia era ficar meia hora. Beber um copo, desecar os corpos, tirar umas fotos, hoje não me importo, porque eu tenho número. Mas vejo o peixe solto. É um alegre como eu converso à hoje. Eu nunca era a minha praia. É um peixe hoje. É um peixe hoje. É tão alegre. Estás a provocar? Não, estou a dizer outra classe. Não estás alegre? Estás alegre, não estás? Estás muito alegre, hoje. Uma maneira fica meia hora. Hoje é isso que achas, acho que eu vou a pausar. Eu já disse o que tinha a dizer. Só quero que saibas que eu gostaria de lá fora. Achas? Só passarei. Fazer isso da boca para fora e vais falar com calma e falas comigo. Eu também calma. Não estou a perceber. O que é que se passa? Vem a som. O que é? Estou cansado. O que é? O que é que se passa? Estou cansado, baby. Vamos deitar por o quê? Estou cansado que é psicologicamente. Começas com essas merda, vamos já embora daqui. Vais para onde? O que é que foi? Estou falando contigo. O que é que já estás a somar? Estás-me só a mandar bocas. Não, estás enganado. Estás-me só a picar para quê? Mas porquê queres trocar? Ficar-me queres ir para ali. Estás a ver pumba? Não, estás a dizer que vai chegar. Continua. Estou-te só a picar. Continua. Estou-te só a picar. Continua. Eu não continuo nada. O que é de mim? Para quê? Estás ali fora a dizer que esse pessoal para eu ficar bem para onde Portugal é que eu não coiso? Sim, tu sabes. Então cala-te. Não, não sei muito bem. É mentira o que estás a dizer. É mentira. Ah, é mentira. Estás a perceber? Tens a confiar em mim. Queres a pensar que sua mãe é me for embora? Tens a confiar em mim.